Bota a cara, tu toma rajada, tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo costurado, drip que exala E quem for de 7 da tropa se cala, famoso AK aquele que estraçalha Se tromba na pista, eles jogam na vala, que vocês não trocam, só fala e fala É a tropa da Turquia e sabe que é o trem, famosa e te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar de novo pega o tagangue também Bota vulcânia na caixa e estoura esse grado, tropa tá pobre nunca, nós só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de nike Eu te matei no rolas e juro que nem foi hard Com os pneus modificados, tá ligado? Pode crer, já vem até a foto daqui, pode crer Pronto, pronto, ele sempre anda nesse carro aí, mas a gente tem que pegar ele, tá ligado? Fazer o seguinte, vamos botar lá a mochila Vamos botar a mochila e vamos chamar o resto do pessoal pra ir todo mundo pra pista Traz esse cara Ô, quem é aquele que veio aqui na onde? Sabe não? Sabe não? Eu não escutei muito bem, tá ligado? Rapaziada, cês tão por onde? Que que é? Ó o cara era ali Vamo todo mundo pra pista atrás que eu trajo um lá, tá ligado? O Brunner Mer É, mas tu falou meio deles lá, achei que tu tinha escutado Eu também achei que tu sabia, rapaz Não, eu falei, meu Deus, porque tipo, né, vai que o cara chega ali e fala Ê, Dubai, tá fazendo aqui e aqui, tá ligado? Isso que eu pensei, mano Vai, fechou, fechou Tô com o Teesem aqui na Ferrari, mano, qualquer coisa eu chamo Tá Agora não adianta tirar, né, Lego Quem é esse cara? É o Teesem Ai, teesem, pode botar a mochila, chefe, chega Saudade dessa sua vozinha, Teesão Ai, é a minha não, amiga Essa sua vozinha delícia Ô pai, desliga o togo, hein Desliga o togo, hein O pessoal tá te achando todo o togo, hein Ah, lá é o meu, mano Qual foi, qual foi, qual foi Sai fora, sai fora Não, não, não Que negócio zoado, zoado, zoado Eu tava com o Mochila do Chaves Dubai, eu tava com o Teesem no carro Sai daí, sai daí, sai daí Eu tava com o Teesem no carro A Aimina falou que vocês estavam aqui A gente veio aqui, eu e ele Tá no Teesem Qual que é o número da camiseta do time? Pergunta pro Teesem? É zero ou um aí O que que a gente tá desenrolando, pô Ah, o rádio assim Sai da frente do Esquilo aí, pô O rádio assim, né Tu cola lá no bagulho e a gente já falou Meu Deus, mano Se tu desce Deixa eu botar de máscara, viu, mano Não, e nós não foi nem com mochila, tá ligado Aí tu chega lá com a mochila, mano Da hora que ele desceu com a mochila Nunca, mano, nunca Porra, o Ramelão em uma cidade vai ser Desculpa, amigo Desculpa, amigo Desculpa, amigo Desculpa, amigo Aquela máscara ali é mandada Nossa, essa aqui é louca, Tatiana Que bandido Dou boi, é pra continuar na KK? Os caras é surra Falando que é do boi, pra eles Não, pô Falei pra todo mundo vir pra pijama Tem que pegar o Dragon NR é o que, mano? É uma tropa, Dudu? A gente é roupa da Vila do Chaves, rapaz NR é o que? É uma tropa? M é? Sei lá o que é Aqui não Aqui, ó Tem Escócia, tá ligado? Que parece que virou Egito Tropa dos Magos Aí tem o Tem o O pessoal do desmanche, né Que são dois desmanches Aí tem A Croácia Tem a Argentina Tem a Bélgica Tem nós Caraca, isso aqui já é todo mundo? Tem o Japão Tem mais pra chegar aí E são tudo favela Aqui? Não tem máfia Tem, tem, pô Aí tem mais uma máfia Tá ligado? Tem dois fabricantes de C4 Lockpick Tudo por aí jogado Eita porra De roupa É uma roupa branca Peraí pra nós Essa bomba aí Parece no bagulho de Alemanha Meu irmão Parece que Alemanha Parece que é Alemanha Isso aqui é Holanda Essa camisa aqui Da Holanda De piedo, mãe Da hora essa roupinha que eu gostei, rapaziada Chave Vocês estão por onde, rapaziada? Tá jopa da Holanda Chaves Bora, tem, Zé Alguém aí tem uma PTzinha pra mim? Tem dois precisando Consegue vem aí Tem um cara de amonition 5k Eu vou buscar lá Foi mal aí o fabricador 5k, eu deixei uma PT lá com a mina lá Que eu tinha pegado o bandido lá Eu perguntei Pergunta no rádio aí, parça Eu perguntei Perguntei Pergunta pro Dudu Não, esses caras eu vou matar na parra Polícia aí, polícia aí Polícia aí Polícia, rapaziadinha Obrigado pela pegar a rosquinha Ai Pode comer Munir no carro? Arrumpeu É nossa Dudu É nossa Dudu Tem que lembrar Tem 300 munições no lance Se tu quiser pegar e guardar lá no carro Arrumpeu fitando ali, não é nossa não Não, é não Faz tempo ela passou aqui Outro foi lá Tem um negócio pro chão aqui, eu não tô conseguindo pegar Lockpick Tá vindo comigo, seu quarto? Tá, bora, bora, bora Dudu, deixa eu ir nessa tua lamba aqui Eu já, eu já peguei as munições, eu já guardei já Deixou ir na lambo Bora, bora Tá fechado, tá fechado Se você quiser ir comigo, tanto faz Vai, vai, vai Vai ali naquela rumpe pra ver que ele queria Tem, vamos na garagem que sim, mano Dudu, se quiser abordar essa rumpeu também, mano, dá pra dar, ali Rapaziada que tá na loja, ainda tem vaga aqui no mundo Ô Dubai, essa rumpe aí é do Escociana Humbo, humbo Não, deixa abaixo Humbo Deixa abaixo a rumbo Essa rumbo Mano, vai pra garagem, a garagem vibe Hoje é estreito, peguei um Ligia hoje, já matei um A garagem vibe é a, é a, é, tipo, hype? É, positivo Maravilha Garagem vibe, gostei É, tipo, por isso, tá ligado? Inovador, inovador, eu diria Sky Ih, gente, hein E aí, será que pra aplicar aqui, como é que é? É muito diferente? Ah, é igual, tanca pra caramba, tá ligado? Onde vocês estão, rapaziada? Igualzinho Só dá pra agachar, dá pra tirar agachar Caraca, cara, você quer agachar? Caraca, cara, você viu onde tá o carro? Quer um processador pro PC, meu cria? Porra, mas aí o BK, o BK não tá... Dá pra pular e enrolar Nossa, legal Mas se os cria quiser um chocolate, eu mando agora Só às vezes, tem que dar uns problemas de vista aqui, mano, é estranho, tá ligado? É, pra mim também Também? Então não é Vai procurar suas filhas? Coringa, vem aqui na garagem da praça que a gente tá aqui Você encontrou o carro? Dá um chocolate, eu mando um pra cada que tá aí no chat O que tem de cheirosa nessas cidades era um... Nossa Nossa Só mandar o endereço Tem uns três, quatro ali Lá na favela, tem uma de cabelinho vermelho, você não viu não? Conversa com ela pra você... Eu vi, eu vi Nossa Olha lá, olha lá Aê dona Eu vi, eu vi Eu ia te trocar por ela Eu ia falar isso Vai, vai Caralho, você acha que eu não dei? Ó Ó Ai Pega Pega, mostrando a bundinha pros cria, vai Toma Não vai gerar um transforme com o meu carro não, hein Ixi Ah, perdeu a pinta já É, perdeu a possuída de bandido, chefe Orra Não é bandido não, tu não, traficante Ele é muda, ele é muda Ai Ele é muda? Tá suave então Não é jogador, né? Tá jogador, jogador cara, tu chega aí, pô Traficante não, tu, ué Oxi Perturbado, né Parece idiota, mano Olha que bicho vai doido Bicho vai doido, cê cara Espera a mina entrar num carro Daí eu vou e desenrola Fala pra ela assim Ô, se não vem aqui pra mim Com meus amigos aí, tá ligado? Não, tá só ali Tô comprometido eu Ah, tá comprometido Brinks Aí, vocês viram a pinta desse traficante aqui? Olha esse menor infrator aqui O nível do garoto Dá uma olhada Dá uma olhada Esse aqui é traficante, filho Olha a postura do garoto O que é teu nome, Pedrinha? Minha história Empina, patroa Empina Aí, é a coral aqui? É Você vai me dar uma sugada aqui na minha cabeça É, vem cá Dá um sugado em mim, então Ah, isso que é isso Isso que é isso Isso é isso Isso tá Me veio que a caia assim Brinks Não, uma dica Brinks Não assuma esse B.O., hein Mas se você quiser eu quero, tá, coral Quer subir? Quer subir? Eu só vou Vai lá, vai lá, filha Mas par de darkzinho um pouco ou é, coral? Sim, senhor Eu levo o C4 no teu carro É diferenciado Caraca É diferenciado, viu? As positions Mas, ó Eu quero fazer um dark com a Rafa A Rafa vai junto Bora dar, Rafa Fazer com a coral Vamos, vamos, Rafa Aí, desculpa, filho Eu, tu e a coral, Rafa? Bora Muito obrigada Pai, é quente no dark, tá? Eu e a coral, eu e a coral iria Não Eu, tu e a coral Mais tarde Eu, perdoe Aproveita que eu já tô fácil Me chama de estrupiço, C4 Você viu? Tô ali, amolado Mas era uma menina lá Diferenciada Acho que é tu que tá querendo arroz, vem Não Não, outra lá Você não viu a morena ali do lado direito Traz do caminho do lixo A morena é a Rafa, mano Não, outra Outra Cadê eu? Lá, traz do caminho do lixo C4 Cadê eu que cê tava? Não, tô com medo Qual foi, Zico? Ah, que eu falo, meu Deus ouvi Acho que tu mudou daí Deixa eu diga Hum, não vê o trono, não Enquanto conheci uma mina numa cidade Ih, filho Rapaziada Puxi o zunko, ela passei vergonha Valeu, Lumberto Pelas 21 estrelinhas Era bom responder, hein O que que foi, Agenoi? Valeu, Bob Pelo gank aí, chefe Quero chocolate Vai lançar o remap da sua BAME Enquanto, galera Mano A BAME já esteja de dois, parço Tem Ela tem Ai, mano Como é que é o nome das paradas, mano? Ela tem mapa Downpipe Ela tem Mano, ela tem umas paradinhas aí, tá ligado? Ela tem escape Ela tem, mano Ela tem uns bagulho aí, tá ligado? Eu não sei se Remap É stage 2, tá ligado? Tá ligado? Mas tá demorando muito, mano Credo Será que ela tem escape modificado, né, idiota? E aí, vamos dar, né? Pera, 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 pera Deixa eu buscar os jogadores ali É um apelido, né? Tem um cebola aqui também Pô, todo mundo pegou a vista aí Quem é o... Tem um 5K aí também, fi É, o cara que... Tá vendo? Cebola 5K Cês não tem um urso, né? Vem cá, fez tatuagem e um cagulho Ah, mano, eu não sei se... O seu boné Chocolate faz diferença não, sinceramente Mas eu nem lembrei essa função do chocolate, mano Cadê a atividade? Tô esperando eles ficarem prontos, galera Não sei o que que eles tão esperando, na real Só pode pegar a cabeça de nós todos, né? Tiquem arrastou a ruivinha O Tiquem tá com ML, mano Não é, garoto Ô, alguém deixou uma Ferrari aqui, mano Alguém vai usar? Se não... Claro que faz A maioria que fala Claro que faz Eu acho que nunca nem fez tatuagem Pô, esse carro tá cheio de água, Dudu Mas não é que faz mal É que demora mais pra cicatrizar, mano Ele vai guardar o pão de mel Tá cheio de bagulho Mas eu vou... Eu já comi bastante Até eu vou... Eu não vou comer mais não A minha tatuagem eu acho que já tá quase cicatrizando, galera E o pão de mel? Tá, já parou de sair os bagulhos Eu acho que já tá até cicatrizado, esse pá Então eu tenho certeza Mas tá... Tá muito bonitinha, mano Eu gostei, pelo menos Sei mesmo Eu sei loba E o repólio aqui também É os tour que manda aí, BK? Não sei, mano Não sei como tá não o bagulho não Esquece, esquece Estamos estourando Nossa Tá Tá, vai estourar essa bomba desse carro Já já na parede Esquece, estamos estourando Vai estourar Rapaziada, esse cara é o carro exótico Aí, Dudu Dudu, tá aqui? Dudu, não, não, não Tá no outro O carro tá estourado mesmo, mano Igual tu tá com ele na parede É, sem bola, vinagre, bagulho doido Aí, ó Dá pra roubar esses carros fortes, não dá? Ó, tem um carro forte aí Não sei se dá dinheiro, mano Quer fazer o carro forte, mano? Ainda, mano Ainda, mano Hein, BK? Quer fazer o carro forte? Você que manda, pai Tem só dois Dez pulitos Dudu Os caras fechou o full aqui Nos manos, tá? Que a gente veio aí mais cedo Na groove E nos amigos Ele é daqui Ele é daqui Caraca, eu tô me sentindo no hype com essa Lamborghini, galera Agora o carro forte parou na praça, hein, mano? Beleza, eu vou te levar pra ideia Não respondeu duas vezes, hein? Pai, eu vi todas as suas estrelinhas com a dona Você falou, era boa responder E eu não vi a outra Pai, a gente vai alentuar Ah, Cidade Nova Só hoje eu sempre Cheguei, meio que agora eu me atualizei É só hoje Você não tem comida e água, hein? Mano, deixa eu ver aqui Pai, se eu tenho um de cada, mano Se eu te ajudar Isso é um arranjo, ajuda Já ajuda, já ajuda Vai lá Vai pra volta quando, BK? Cara, se pá aqui amanhã, velho Não tenho certeza, rapaziada Galera, deixa o like geral aí Fortalece Pai, cara, daqui uns meses Chate, minha tatuagem Parece que não tá sacado Até aqui não sai da praça, filho? Oh, rá Ah, não é É, então Oh, rá Oh, rá Tropa dos Esquisitos Quer atençãozinho Fé, quer atenção Quer atenção Tô vendo Caraca, eu queria a atenção Dessa de cabelinho rosa, hein Quero atenção Quero atenção Atenção da tropa Dos desabrigados Dos sem teto Tá aí que parece criança, irmão Tá aí que parece criança Ai, vamos no rolo, criança Quem é tu, randolo? Nunca nem te viu, esquisito Ai, Dalinha, eu Oh, rá Oh, rá Oh, rá Ai, meu Deus Vixi Cê é tão brabo Tá armado Sai da praça, hein Então, irmãozinho Ai, irmãozinho Vai, Dalinha, vai Vai, Dalinha, vai Vai, Dalinha, vai Usa até minhas falas, né, fã Vai, Dalinha, vai Dalinha, vai Vai, fã Oh, rá, fã Nem isso tu tem, mano Que frase tu tens Que é biscoito, minô Nem pistola Que é biscoito Que é biscoito, minô É mina, é mina, é mina Sai fora, entrosado Ninguém quer entrosar contigo, não Só pelo irmãozinho Já sei que é fã Dalinha Eu gosto pra caralho Eu sou teu fã número um Lógico Eu tô aqui, vocês vêm Eu tô aqui, vocês vêm Tem, tem vaga na Turquia? Meu irmão, até Eu tô aqui, vocês vêm, bicho Orra Aí fica na praça até aqui, meu irmão Caraca, bicho E tu tá fazendo o que aqui? Eu vim com meus amigos Vocês vieram fazer o quê? Vocês vieram fazer companhia da praça, hein Ficaram na praça por quê, mina? O Boquim de Tri Ela mexeu o saco Só que falta Eu não digo muito, não Mas eu fico aqui todo dia Nunca vi aqui Nunca vi aqui Nunca vi aqui também 3, 5, 6 Aí quando eu venho, vocês vêm, né? Mas vocês vêm porque vocês sentiram saudade da praça, né? Não pode ficar um dia sem aí ver Eu tô fazendo o que aqui? Tá querendo o que aqui? Vai, vai, da linha Vai me mandar uma grana? Manda aí, manda aí, manda aí Quem é meu passaporte pra quê? Quem é meu passaporte pra quê, mina? Orra! Meu passaporte é um, e o teu? Ah, e posso já? Posso usar a mochila preta lá já, pai? Não, não Você é meio do esquisito Não te conheço Tu não era o fã do Fael? Eu acho que tu é o fã do Fael, hein? Ahn, tu era o fã do Fael, hein? Não, nunca nem te vi, cheiro Nunca nem te vi Mas que bomba é uma grota, meu irmão? Nunca vi como... É Olha aí como tu é Tu é tão randal que tu não fica nem no meu lugar, irmão Tá vendo como tu é randal? Eu sei, a próxima casa é a Turquia Tá tendo quase nem vagalão Não, negativo Pra você, nunca Vai lá com o barra e pano Até eu fico com uma casa pro seu Hoje não Ah, não Pagando o pau da rara Toma Ai, pega Só pra ficar ligeiro Antes eu ia, irmãozinho Eu animava muito e invadia os amigos ali Mas será que eles têm alguma coisa aqui? Não, esses aí não, pô Ah, os argentinos ali, né? Não tem nem lá vai ter aqui, pô É, mano, os argentinos, tá ligado? Eu acho que é da hora Mas esses aí, será que não são daqui? Esses ali? Esses aí é da tropa da praça TDP, tropa da praça Aqui dava, viu? E os caras têm bastante gente Vou dar umas piscinejinhas Bate Dá um tiro pra assustar eles aqui Nessa coisa Esse campeão tá ligado Ninguém tem o nome desse Olha em cima das casas Que eles ficam todo em cima das casas Não, não Mas pior que eles não estão Até o tanto de carro que eles tinham lá Não tá lá mais Eles não estão ali mesmo Ah, então eles estão lá na Quequer Com certeza Alguém quer ir lá ver? É, então Eu vou lá dar uma olhadinha lá Lá na Quequer A gente passou Não tinha, acho que ninguém Ninguém Ela dá uma olhadinha também Os caras da Argentina Não tão ali, rapaz Ô, BK Você sabe dirigir helicóptero? Não, mano Quer passar lá na Quequer? Tu tem? Pode ser, chefe Tu tem rar isso A gente vai dar um 3600 lá Mas eu acho que Eu acho que não precisa pegar agora não Vai, vai reto BK, vai reto Tá Reto, direita Direita agora Tem um carro bem grande Ah, não é desse? Calma Não, né? Não Não, não Mas vamos ver quem tá dentro É, não, é, não Não, né? Tem um carro grande Tem um carro grande aí No praça Mas não é o cara lá, não Não, o carro dele é todo estranho Cês vão ver O carro dele é exótico Tá lá no Instagram O carro dele, velho O DJ Tá rico aí No Dubai tá rico aí O carro dele é exótico Tá lá no Instagram Tchau 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 Tchau